E aí, pessoal! Sejam bem-vindos ao meu guia de como conseguir o Meltzer no seu Pokémon Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee e no seu Pokémon GO! Agora, o primeiro passo antes de seguir tudo o que eu vou fazer aqui é conectar o seu celular e o seu Nintendo Switch ao Bluetooth, pois assim os aparelhos podem parear entre si e você vai poder pegar os Pokémons sem problema nenhum. Agora, feito isso, vocês vão pegar o seu celular no Pokémon GO e vocês vão acessar essa Pokébola aqui. Em seguida, em configurações e então pode ignorar todas as informações, apenas desça tudo. E lá no final vocês vão ver Nintendo Switch. Clique ali e vocês vão ter a opção Conecte seu Nintendo Switch. Faça isso quando você estiver pronto e eu já já explico como é que você vai saber quando você está pronto, pois agora vamos deixar o nosso celular de lado e vamos ao nosso Nintendo Switch no Pokémon Let's Go em Futsia City. Vocês precisam estar aqui se vocês quiserem fazer isso de transferência de Pokémons e pegar o Meltzer. Agora, em Futsia City, vocês vão acessar o seu menu em configurações e Pokémon GO Settings. Aqui vocês vão tentar parear se... Meu webcam... Permitir... Vocês vão querer parear o seu Nintendo Switch com o seu celular com o Bluetooth ativado. Vocês só vão apertar sim e não vão ter problema nenhum com isso. Conectados, agora vocês vão receber essa mensagenzinha e vocês vão poder largar o seu Switch e voltar para o seu Pokémon GO, pois aqui é onde você vai fazer a maior parte do seu processo. No seu Pokémon GO você pode voltar para onde você estava, lá na sua lista de Pokémon, se você preferir ir direto para lá. Vocês vão ter que transferir um Pokémon pelo menos, pode ser qualquer um. Mas antes, na sua lista de Pokémon, vocês vão ver que tem um ícone de um Switch ali em cima. Apertem naquele ícone, pois vocês só tem acesso aos Pokémon da primeira geração e uns outros extras daí. Mas, os que vocês podem transferir são esses que vocês têm acesso aqui. Eu vou transferir um Bulbasaur, porque... Por que não? Você só precisa transferir um Pokémon. Feito isso, vocês vão apertar em sim e... Vocês têm que ter noção que se você transferir, você não pode recuperar esse Pokémon de volta para o seu Pokémon GO. Ele vai para o Let's GO e nunca mais vai voltar. Deixando ele pareado agora com o seu Switch, você vai deixar novamente seu celular de lado e voltar para a Futsia City no seu Let's GO. Aqui é um lugar muito especial, pessoal. Porque tem um lugar chamado Pokémon GO Park. E é exatamente para lá que nós iremos. Aqui em Futsia City, apenas vá direto para cima e vocês vão encontrar essa casinha azul muito simpática. Entrando nela, vocês vão encontrar um cara mais simpático ainda. Que é esse carinha aqui. Ele vai ser o nosso ajudante nessa jornada para conseguirmos o Meltan. Ele vai perguntar o que nós queremos fazer aqui. Eu vou chamar um Pokémon e... Eu não vou usar esse GO Park 1 porque é o que eu estou usando na minha série. Eu vou usar o Pokémon GO Park 2 para fazer isso. Escolha qualquer um se vocês quiserem. E vocês podem começar a comunicação entre eles. Agora vai estar, de novo, pareando o seu Nintendo Switch com o seu celular para ver se tem a informação dele. Vai procurar a sua conta. Com sorte você vai encontrar. Se não, tente de novo enquanto estiver com o celular naquela tela. E olha só, já achei. Tá ali. Ele conseguiu encontrar a minha conta. Isso é ótimo. Agora a gente só confirma a transferência. E aí está. Nós vamos conseguir uns bônus de experiência no Pokémon GO. E, mais importante, um item muito, muito especial. Que é o essencial para conseguirmos o Meltan. Essa caixa misteriosa. O que ela faz? Vocês podem me perguntar. Bom, muitas coisas. Na verdade só uma, mas eu não sei o que falar. Ela é um Lure. Então, quando você tem um Lure, o que acontece? Pokémons aparecem em volta de você o tempo todo. Se você andar, eles aparecem com maior frequência. Mas, enfim. Isso eu deixo para explicar depois. Abrindo essa caixa misteriosa, vocês vão conseguir um Lure por 30 minutos de ninguém mais, ninguém menos que o Meltan. Então, vamos abrir ela aqui. Cara, essa animação é muito maneira. Ok. Foi isso. Agora nós temos um Lure por 30 minutos para Meltans. Esse é o momento que vocês vão querer esperar sentados ou andar por aí. Eu recomendo vocês andarem se vocês quiserem maximizar a sua busca por Meltans. Porque, quanto mais você anda, mais chances de um Meltan não aparecer. Eu vou ficar aqui sentado, então eu vou pegar poucos Meltans. Mas, eu recomendo mais uma coisa. Deixem um zoom no seu Pokémon GO. Pois... Ele... Uh, ele apareceu. Ok. Esse daqui é o Meltan, pessoal. É... Ele é bem pequeno. Por isso que eu recomendei o zoom. Para você ver ele direitinho. Se o seu celular não vibrar por algum motivo. Para você não perceber. Vamos capturar ele. Ele... Não... É engraçado que no Pokémon GO ele é super fácil de capturar. Enquanto no Let's GO ele é extremamente difícil. Pelo menos eu nunca tive muita sorte com isso. Mas... Talvez eu consiga isso de primeiro agora. Uh... Uh... Por favor, Meltan, para o vídeo. Beleza. Ok, eu consegui. E agora nós temos o Meltan no nosso Pokémon GO. Mas vocês podem estar querendo ele para o seu Let's GO. Então... O que vocês vão fazer? Vocês vão apenas transferir. E eu vou ensinar isso já já. Mas na verdade... Eu já ensinei. Exatamente do mesmo jeito que vocês transferem o Bulbasaur. Do mesmo jeito que vocês transferiram ele. Vocês vão transferir no seu Nintendo Switch. Então... Feito isso. Vocês vão vir aqui em Pokémon. Procurar pelo Meltan de novo. Clicando no ícone do Nintendo Switch. E procurar pelo Meltan. Eu... Tem mais de um. Eu acabei pegando vários lá um tempo atrás. Então... Eu vou pegar esse daqui que foi o que a gente pegou, se eu não me engano. E enviar para o Pokémon Let's GO do mesmo jeito. Vamos confirmar aqui. Confirmar aqui. E agora, mais uma vez, o nosso celular está pareando com o Nintendo Switch. Lembrem. Façam essa transferência no seu Let's GO. Enquanto estiver nessa tela que está aparecendo para vocês. Porque só assim que o Nintendo Switch vai reconhecer o seu celular. Esse é o momento que ele está pareando. Então... Vamos deixar o nosso celular de lado. E voltar para o Nintendo Switch. Aqui no Go Park. Vamos trazer mais uma vez um Pokémon. Aliás, levar um Pokémon. Nesse Go Park 2 aqui. Que é o 1. Que eu selecionei na verdade. Iniciar a comunicação. E com sorte, vamos ser detectados. Certo? Por favor. Conecte-se. É um pouco demorado. Dependendo de muitas coisas. Que eu não sei listar agora. Mas conexões provavelmente com o Bluetooth. Com sorte, eu consigo isso. E não deixo o vídeo tão tedioso. Por favor. Conecte-se. A qualquer... Segundo... Ok. Consegui. Bom. Agora que estamos conectados. Vamos só enviar mais uma vez um Meltan. E ok. Conseguimos. Vamos ganhar um bônus de experiência. E alguns Meltan Cans. No nosso Pokémon GO. Mas o que importa. É que agora ele está no Let's GO. E... Já já. Eu toco nesse assunto. Pois agora. Nós temos um anúncio muito importante. No nosso Pokémon GO. Que é. A caixa misteriosa. Só será aberta daqui a 8 dias. Você recebe outra caixa. Quando envia um Meltan para o Let's GO. Mas você só pode abrir ela. Uma vez por semana. Então tenham isso em mente. É uma coisa muito importante. Para você saber. No seu grind de Meltans. Mas agora que nós já abrimos uma. Vamos esperar. Para a próxima semana. Pois não precisamos mais do nosso celular. Para fazer isso. Agora nós iremos direto no GO Park 2. Que eu enviei o Meltan. E o Bubasaur. E. Iremos capturar ele. Para o nosso Let's GO. A partir daí. É super fácil. Vocês já devem saber. Como que funciona a captura. Vamos até aqui. Em um dos dois. E. A gente pode selecionar. Qual. A gente quer capturar. Não tem problema de colisão. Nesses aqui. Eles não vão entrar em uma batalha automaticamente. Eu quero o Meltan. Então. Aí está ele. Que gracinha cara. Vamos selecionar. E entrar em uma batalha com ele. Aliás. Não é uma batalha né. Não tem isso no Pokémon GO. Bom. Eu vou. Fazer de tudo para conseguir. Ele de primeira para o vídeo. Como eu disse. Ele é super difícil de ser capturado. Na primeira tentativa. Então. Aliás. Super difícil de ser capturado no Pokémon Let's GO. Mas. Com sorte. Nesse vídeo. Eu consigo. Para fazer bonito para vocês. Então. Vamos lá. Por favor Meltan. Por favor. Ok. Eu consegui. Maravilha. Bom. Temos o Meltan aqui conosco agora. E. É basicamente isso pessoal. Agora vocês tem o Meltan no seu Pokémon Let's GO. E vocês também tem como conseguir mais no seu Pokémon GO. Então. Eu não tenho mais o que ensinar a vocês. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham aprendido. Que vocês consigam fazer isso. E peguem o máximo de Meltans possíveis. E é isso. Se você puder recomendar esse vídeo para algum amigo. Isso me ajudaria imensamente. Foi super difícil fazer isso. Eu tenho certeza que vai ser difícil de editar. Mas. É. Muito obrigado por assistir. E se vocês quiserem assistir a minha série. De Pokémon Let's GO Pikachu. Eu estou postando diariamente os vídeos aqui no canal. E é isso pessoal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.